Eu sou de Angola Lembra que eu tenho muita vida Solta a banda Lembra que eu tenho alegria Onde tudo vira moda Onde tudo já é bota Chegou a gente, chegou Já quer se imaginar Me pediu pra dançar Já quer trabalhar Me pediu telefone Já quer combinar Me sair, me passear E me pôr ela Angola, africano Costa puede dançar Você, africano Angola, africano Costa puede dançar Você, africano Dee Tolón, você Make-se o que brilha na morena Todo mundo está na área Aí, é comigo, todo mundo tá de feia, como sapo a minha pequena Aí, 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 aí A garrafiña que tem problema Aí, 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 aí A feita uina e te das calor Aí, 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 aí Ai, ué, ai, 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 ué Sim, senhora, isso é garimpeiro na área Subida, subida, sim Ai, solta Sim, senhora 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 Ayer me xingou Já quis ir a achar Me pediu pra dançar Já quis ir a achar Me pediu o telefone Já quis combinar Eu saí que eu passear Me pediu o telefone O bander que chegou Me pediu pra dançar Me pediu Eu saí que eu passear Esta passada do nosso catadão Quem nós está Subida Entra com quem Eu me pedi 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 Música Música